Fala aí pessoal, tudo beleza com vocês? Tinex na área, tamo de volta aqui no nosso segundo episódio de Ready or Not, beleza galera? E hoje nós vamos fazer a outra missão, essa segunda, nós fizemos a primeira, vamos fazer a segunda aqui, beleza? E vamos lá, já tá no jeito aqui ó, já tá lá ó, barricada de suspeitos e bora lá. Bom galera, já estamos aqui na missão, com a residência aí que tá... Opa! Derrubei lá, aqui galera, tá meio bugado fora, mas não tem nada. Pra ver um cara lá. Caramba, bicho, acertou eu. O cara atirou pela coisa. Os caras aqui galera, eles atiram muito pela... Que eles sabem que atravessa ó. Tem, tem um cara fora. O que ó. O que ó. O que ó. O que ó. Tem que ficar branco Tem cara que fica deitado embaixo das camas E ele sai com uma faca e vem Tentar acertar o cara Ainda não fizemos nenhuma das missões Tem uma vítima Ainda Eu posso também atirar através da porta Só que tem vítima ainda Ninguém O cara tá nesse quarto aqui Ó, atirou Tá aqui não, então tá nesse Fala da mãe Fala da mãe Fala da mãe Fala da mãe Por favor, eu não posso sentir minhas mãos O suspeito já expirou Como é que dá pra fazer isso não Tem ainda que reportar um ainda Tem que reportar aquele primeiro Que eu Derrubei Eu vou deixar o civil aqui ó Eu quero ir pra casa Eu quero ir pra casa Eu quero ir pra casa, por favor Esse daqui tá bugadão E fizemos mais uma missão E fizemos mais uma missão galera A arma dele era pra ter caído por aqui A arma dele era pra ter caído por aqui né É que esses bugs loucos que ele ficou dando aí de Que cana Aqui a arma Beleza Boa Vamos ver nossa nota Nós já tinha um A já Vê se nós fizemos tudo É Menos 50 É O uso da força não autorizado Eu acho que foi o primeiro lá Que a gente atirou Antes dele Fazer alguma coisa Mas bom galera Então esse daí foi o vídeo Espero que tenham curtido Nosso Vídeozão de Ready or not E logo tem mais E logo logo Eu vou colocar uma skin do garra aqui pra nós Beleza? Skin do garra E dá pra também colocar as lozes em brasileiro Beleza? Então vão nessa Falou Tem Tem Free Tem 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 Obrigado.